A música é o remédio para a alma e é com essa frase super manjada, mas muito propícia para a nossa entrevista de hoje que eu apresento o nosso convidado que tem 18 anos e é famoso pelas suas apresentações voluntárias na movimentada Avenida Brasil de Balneário Camboriú. Hoje eu converso com o violinista Eduardo Deloschi. Hoje o nosso convidado vai enobrecer o nosso programa, senhoras e senhores. Ele tem 18 anos, como eu já disse anteriormente, começou a tocar violino lá pelos seus 11 aninhos de idade e eu quero começar te perguntando que história é essa que você teve que vender o teu videogame para comprar o violino lá quando você era criancinha. Foi muito triste, provavelmente, para você ter que vender o violino, quer dizer, ter que vender o videogame para comprar o violino, ter que sacrificar uma coisa que você gostava por outra que você ainda não tinha uma afinidade, mas queria muito aprender. Como é que foi isso para ti? Eu era muito bom na escola, assim, um aluno do CDF, né? E aí eu queria um violino e meu pai falou, se você for bem na escola esse ano, eu vou te dar um violino, um videogame. Se você for bem nesse ano, você vai ganhar o videogame. E aí eu queria muito, me esforcei mais ainda aquele ano para ganhar o videogame. Qual que era o videogame? Um Playstation 2. Playstation 2. Na época, senhoras e senhores, Playstation 2, quem tinha um Playstation 2 era tipo o top da galera, né? Sim. Porque o Playstation 2 era aquele pretão, bacanudo, né? Sim. Os CDs, era CD na época, né? Era muito caro. Então a gente tinha que piratear e ir no camelô, sem querer incentivar a pirataria. Tá, daí você foi lá e vendeu o videogame. Na verdade, eu estava jogando videogame mesmo quando eu escutei uma música e o fundo dela tinha um arranjo de violino. Falei, mas que instrumento lindo, né? Eu quero aprender esse instrumento. Aí eu descobri que no meu bairro tinha um curso de violão gratuito. Eu fui lá e me inscrevi porque eu achei que violino, violão, começa igual a palavra, né? Deve ser parecido. Fui estudar violão, vi que não era, fiquei três meses e parei. Fiquei mais cinco estudando só teoria musical. Mas daí você chegou a aprender violão? Mais ou menos. Se eu te der um violão agora para tocar uma música, você toca? Ah, eu faço uma brincadeirinha ali. Uma brincadeirinha. Mas não toca uma música. Daí você pensou que não era a tua praia o violão? Sim. E você queria ser mais nobre, um cara mais garboso e vou aprender o violino lá nos seus 11 anos de idade. O objetivo mesmo de começar a aprender violão era o violino. Aí deu três meses e eu falei, mas eu quero violino mesmo, vou ter que fazer alguma coisa. Aí parei de estudar violão e só estudei teoria musical, porque eu ia precisar com o violino de qualquer forma. Sem tocar, sem tocar em um violino. Isso, era só teoria mesmo. Fiquei lá cinco meses só com teoria. Aí chegava na aula, sabia mais do que era... O professor passou, eu estudava sozinho, pegava o livro da diretora da escola de música e estudando sozinho, chegava lá e já estava bem... Você tinha aula em turma ou era uma aula particular? Era em turma. Era em turma, então a galera devia te odiar muito, né? Porque o menino que chega lá e já sabe mais que o professor é sempre o mais odiado da turma. E depois de um tempo eu falei, vou ter que fazer alguma coisa para arranjar o violino, né? Eu preciso do violino, estava cansando de estudar só teoria, teoria, precisava da prática. Aí decidi, vou vender o videogame. Aí eu consegui vender, comprei o meu primeiro violino, arranjei um professor. Fiquei três meses com ele, só que ele não era especialista do violino, ele sabia um pouco de vários instrumentos. E aí eu explorei ele até onde deu, que eu vi que ele começou a repetir muito exercício. Aí eu falei, não, eu vou ter que achar um professor especialista mesmo que vai me levar mais para frente. Porque esse aqui já não está dando muita conta. Aí eu tive que procurar, nesse que eu parei de fazer aula com ele que começou a complicar. Porque eu vi que violino era muito caro para estudar, aula de violino é muito cara. Aí eu já fui auxiliar de polidor, de chapeador, de pintor, já entreguei panfleto na rua, fui designer gráfico, vendi perfume de porta em porta. Tudo para pagar a aula de violino. Para tentar, mas não dava. Mas não dava. E eu fiquei nessa frustração, eu fiquei estudando sozinho. Isso daí você já tinha quantos anos daí? Eu parei, eu estava com uns 12 e meio, mais ou menos, quando eu parei de fazer aula com ele e comecei a tentar achar outro professor. Gente, denúncia de trabalho infantil aqui no cafezinho. Como assim? Tá, daí você entregava panfleto, era auxiliar de quem que você falou? Polidor, polidor de carro. Polidor de carro. Polidor de pintor de carro e chapeador. O carro amassava, levava lá, o cara deixava novinho. Auxiliava o cara lá para fazer esse trabalho. Mas nessa época, tu já sabia tocar benzinho. É, depois que eu parei de fazer aula com esse primeiro professor, eu ficava vendo vídeo do David Garrett e vários outros violinistas, André Rieno, e ficava olhando, prestando atenção como é que eles faziam, e tentava fazer. Aí ia saindo, aos pouquinhos. Foi aí que eu fui meio autodidata, do que eu olhava e tentava fazer e dava certo. Entendi. Daí, quando é que você começa a pagar as tuas aulas de violino? Quando é que você consegue a grana para ir lá e estudar? Quando eu estava com uns 16, mais ou menos, eu tive a ideia de tocar na rua, porque eu não tinha conseguido. Tocar na rua? Sim, eu pensei em tocar na rua. O povo passando lá e tu tocando no meio do povo. Sim, mas eu não tive a coragem de ir. Quando eu tive a ideia, eu não fui. Eu fiquei mais um ano amadurecendo a ideia, aí depois eu falei, acho que eu vou aí. Aí eu fui. Eu estava com 17. Quando eu comecei em março do ano passado, eu estava com 17. E eu li em algum lugar que isso foi a ideia da tua mãe. Eu contei para ela, na verdade, e ficou no ar a ideia. Depois ela falou, por que você não vai? Aproveita agora e vai. Aí ela falou, me deu apoio. Aí eu conversei já com mais pessoas. Ah, vai, tenta. Aí eu fui. Primeiro dia deu vergonha de começar. Eu cheguei no ponto que eu fico hoje e eu falei, passa muita gente aqui. Eu fiquei meio com vergonha. Tu fica lá, normalmente, em frente ao Shopping Atlântico, ali na Avenida Brasil. Para quem não conhece, essa rua é muito movimentada, de Balneário Camboriú, e passa muita gente diariamente lá. Porque é uma rua bastante comercial, tem várias lojas. Então, deve ser uma loucura, né? Aí eu olhei lá, aquele monte de gente vai e vem. Falei, pô, todo mundo vai ficar me olhando aqui, me abrindo o violino, afinando. Vão ficar olhando. Eu fiquei meio com vergonha. Aí eu fui para trás do Shopping, sentei lá numa praça. Tem ali. Fiquei... Lá, como não tinha muita gente, eu tirei o violino. Comecei a afinar lá atrás. Não tive vergonha ali, porque tem pouca gente. Aí chegou uma moça e ela me olhou com o violino. Nossa, o violino? O que você está fazendo aqui? Falei, eu vou começar a tocar hoje na rua, eu estou meio com vergonha. E estou aqui. E estou aqui hoje. Não fui eu. Aí tu venceu a timidez e foi lá e tocou. E como é que era a reação das pessoas? Quando viam um moleque da tua idade tocando violino. Toda vez que a música acabava, eles me perguntavam quantos anos que eu tinha. Será que ele é um anão? Eu tinha 17, mas dizia que eu parecia 14 ainda, 15. Nossa, que novinho tocando violino, né? E aí, que exemplo. E é muito legal, que é uma coisa bem bacana. Você deixa... Eu já te vi tocando várias vezes lá. Você deixa a caixa do violino aberta para o pessoal colocar as moedinhas. E o pessoal contribui? Às vezes, sim. Tem dois lados de tocar na rua. Tem um lado ruim, das pessoas arrogantes, que nem te olham. Você sorri para ela, não te devolve. Fica bem sério. Não é capaz nem de devolver o sorriso que você afetou para ela. Outra já devolve o sorriso, fica lá escutando várias músicas, te aplaude, te elogia, te deixa uma contribuição. Tem um lado bom e ruim. Tem as emoções que você vê lá. Eu já chorei tocando a minha própria música. Eu me arrepiei, tipo, tocando lá. Pô, me deu um arrepio. Você parou aqui? Não, peraí. Ai, desculpa. Aí, tipo, a música era, tipo, principalmente nas músicas calmas, né? Aí, você tocando lá, você começa a sentir a música, dá um arrepio, assim. Muita gente olhando, assim. Você emociona, as pessoas começam a se emocionar também. Você transmite. E é muito legal que o que você faz transmite uma coisa muito... um sentimento muito profundo. É uma coisa... O som do violino é muito bonito. E o que você faz? Você toca músicas pop em algo que é mais, digamos, vintage, né? Erudito. Erudito, é, erudito. Mas a palavra vintage é mais bacanuda, né? Tá mais sendo usada. É vintage. Então, eu tenho um desafio pra te propor aqui. no nosso programa. Eu vou passar o clipe de uma música pop, muito conhecida. E eu vou querer que você toque essa música no violino. Certo. Você consegue fazer isso? Claro. Você topa o desafio, Eduardo Deloschi? Yes. Você topa? Então, eu vou chamar o clipe... O primeiro clipe, a primeira música é do Fire Williams. Não, minto. A primeira música é da Pink. Fire no segundo bloco. A primeira música é da Pink. O Gustavo Lima fez uma versão muito bacaninha dessa música. O nome dessa música é Just Give Me A Reason. Ela ficou muito conhecida. Tocou em novela, toca em muitos lugares. 400 milhões de acessos no YouTube. Muitos milhões de acessos no YouTube. Vamos ver o trechinho, um trechinho da música da Pink que ele vai tocar aqui. Just Give Me A Reason. Bom, essa é a música Just Give Me A Reason da Pink. Muito legal a música. Por favor, se concentra, não chora. Tá bom. Eu quero que você toque essa música no violino. Como é que será que deve ser essa música no violino? O Eduardo vai tocar aqui pra gente agora. Eu vou pedir pra soltar a base pra ele acompanhar. Tá de boa já a base aí? Beleza? Tá de boa? Por favor, solte a base. Just Give Me A Reason da Pink. Eu vou pedir pra soltar a base. Eu vou pedir pra soltar a base. E aí, palmas para o nosso violinista. Vou te avaliar agora. Olha, você tem carisma, você tem presença de palco. Pra mim, hoje é sim, Eduardo Beloski. Pra mim, hoje é sim. Tá? Muito legal, muito bacana. E quando é que você sempre teve esse negócio de tocar música pop no violino? Ou foi uma ideia que surgiu quando você quis ir pra rua e tocar ali no meio do povo? Justamente foi a ideia quando eu fui pra rua. Porque antes eu queria tocar música clássica. Gostava de música clássica. Baixava milhares de música clássica e ouvia direto. E o meu foco era estudar música clássica. Mas como eu não tinha todas as técnicas pra isso ainda, eu fui pra rua e comecei a ter a ideia de tocar pop, mas músicas com o tempo que ficaram clássicas, tipo Frank Sinatra, Elvis Presley, as músicas conhecidas, as pessoas iam passar, iam conhecer, iam parar pra ouvir. E a probabilidade de eu ganhar uma oferta por ter tocado a música que elas conhecem, que elas gostam, era bem maior. Entendi. E como é que é a reação nas pessoas? As pessoas passam e, pô, olha aquela música, né? Aí param cinco ali já, né? Aí outros estão passando e já tem cinco parados. Vamos parar também, que deve ser legal, né? Aí eu começo a tocar, a pessoa, pô, aquela música é massa. E toca aquela música e começa a chamar mais outros lá. E daqui a pouco eu vejo que tem muita gente ao meu redor. Ainda hoje a gente vai ver um clipe que uma produtora fez com o Eduardo Deloschi. Um clipe muito bacana que você tocou a música Feel So Close, do Calvin Harris. Ficou muito bacana, o clipe muito bem produzido. Parabéns aí à produtora. Como é que é o nome da produtora? Golden Voice. Golden Voice. E a gente vai ver esse clipe ainda hoje e também a gente vai ver o Eduardo tocando Fire Williams, que eu falei ali antes. Agora vai ser no segundo bloco. Então daqui a pouco a gente volta. Hoje o programa está muito legal. Eduardo Deloschi, violinista de 18 anos. Daqui a pouco a gente volta. Música 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 De volta com o nosso Cafézote. E hoje eu estou conversando com o Eduardo Deloschi. Ele é violinista de 18 anos, muito novinho. Ele toca sempre lá na Avenida Brasil, uma rua muito movimentada de Balneário Camboriú. E eu quero saber de uma história que é o seguinte. Um dia você estava lá tocando e surgiu uma mulher com uma doença e parece que foi muito especial para ela ver você tocando. Como é que foi isso? Sim, ela saiu do shopping com o filho dela. No momento eu vi ela saindo, parou ali. Não tinha muita gente, não era temporada. Foi só ela que parou. Deu para notar bem que ela estava ali prestando atenção. Ela e o filho dela e eu toquei a música. Era uma música mais calma, suave. Aí depois que a música acabou, ela deixou a contribuição, eu agradeci. Ela foi falar comigo, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Aí ela me deu um abraço e ela começou a chorar. Antes de me largar, daí ela começou a falar chorando que ela descobriu que ela tinha câncer e não dava mais tempo de fazer o tratamento e ela sabia que ela tinha pouco tempo de vida. E ela quis sair para se distrair e esquecer disso, aproveitar o resto da vida dela com um pouco mais de alegria. E ela não conseguiu. Onde ela ia, tudo ela tentava e não saía da cabeça dela aquilo. Aí ela me escutou tocando, ela só percebeu que ela tinha esquecido quando a música acabou e ela lembrou de novo. Aí ela foi lá e eu também chorei por causa disso, toquei a outra música chorando também. Porque a música é alegria, né? Sim. Nada além disso. Eu tenho mais uma música para você tocar hoje aqui, tá? Essa música é muito bacaninha. É do Fire Williams. Happy. Conhece? Conhece. Conhece, né? Todo mundo conhece. Essa música é muito legal, é muito bacana. Dá vontade de sair dançando. E vamos soltar um trechinho só do clipe do Fire Williams. Happy. Coloca aí. Porque eu sou feliz. Clap along if you feel like a room without a roof. Porque eu sou feliz. Clap along if you feel like happiness is the truth. Porque eu sou feliz. Clap along if you know what happiness is you. Porque eu sou feliz. Clap along if you feel like that's what you want to do. É isso aí. Happy. Pharrell Williams. Quero ver você tocando essa música. Isso casou muito com o nosso papo aqui sobre alegria e música transmitir felicidade, né? Essa música fala sobre felicidade. E então eu quero ver você tocando essa música no violino. Pode soltar a base já pra ele? Pode soltar, tá de boa? Vamos soltar a base aqui pro Eduardo Zelosky. Happy. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti